Você põe mais um pouco de leite no meu café das duas, se faz favor. O leite ainda não chegou. Ué, onde é que tá aquele moleque? Que moleque, patrão? O Tobi. Olha, que moleque. Ah, o Tobi tá ordenhando as vacas que nem ele fez a vida inteira. Acosta que tem algum tom de queixa nessas suas palavras ou é impressão minha? Não é impressão, não. Tem mesmo um tom de queixa. Eu posso saber por quê? E eu posso usar de franqueza? Você pode usar de franqueza, sim. Eu e o Tobi, a gente quer se casar. Cara, isso não é novidade nenhuma. A gente quer se casar e construir uma família. É pra isso que a gente se casa, não é mesmo? Eu quero saber se o senhor vai querer que a gente continue trabalhando aqui ou se a gente vai ter que tomar outro rumo na vida. Do que você tá falando, moleca? Ai, senhor, me desculpe, viu? Mas eu não sou nem uma moleca, não. Não, não, não é. É a força de expressão. Ah, que história é essa que eu sei o Tobi tá querendo tomar outro rumo na vida? É que o senhor trata o Tobi como se fosse um escravo? Ora, menina, deixa de bobagem. O Tobi é cria da casa, nunca deixei faltar nada pra ele? É, nunca deixou. Mas pago um salário pra ele que é uma ninharia. Onde é que você tá querendo chegar, menina? Onde é que é? O Tobi já é um homem feito, patrão. Se o senhor continuar tratando ele com um moleque cria da casa, a gente nunca que vai poder se casar.